Frederico, o sapo de vidro. Esta história, que iremos lhe contar, é sobre um sapo chamado Frederico. Frederico vivia sozinho, perto de um rio, entre as folhas verdes das plantas, e flores de uma imensa floresta. Ele acreditava ser diferente, de toda sua espécie, principalmente quando ele olhava para o seu reflexo nas águas dos rios. Ele via que a sua pele era translúcida, e emitia um brilho semelhante ao vidro, permitindo que todos visualizassem, o que ele tem por dentro. Todos os outros bichos o achavam diferente, com a sua distinta transparência, em sua pele. Eles o chamavam de sapo de vidro. Frederico por se achar diferente, se isolava de todos. E ele vivia à procura, de um lugar encantado, um lugar que ele encontrasse, uma fórmula mágica, para curar a sua estranha aparência, e também curar a sua solidão. Na sua caminhada, à procura deste lugar encantado, Frederico descobriu outros sapos bem diferentes, e outras criaturas lindas e fantásticas. Ele fez amizade também, com o pássaro, a arco-íris, e as fadas de luz. Como será o desenrolar desta linda história? E o que esses novos amigos de Frederico, o fez enxergar? Quer saber? Então leia o livro Frederico Sapo de Vidro, da escritora Rosevânia Venâncio, com ilustrações de Tom Major. Uma publicação, da sua editora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí